Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo vamos falar de Chelsea, United e Chelsea. O Estevam tá avançado, muitas vendas vão acontecer e sobre o Amari Hudson que se destacou na Championship. E do United sobre aí Southgate e o ex-bêbados que só atrapalham o clube. Só atrapalham o clube. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro. Vai sair sexta-feira, velhas oportunidades, jogadores prontos e o perdido e não evoluído. E saiu hoje para membros, por que não Morgan Gibbs-White, o Guilherme Zachopi e o finalizador dinamarquês. Como sempre, os membros à frente do tempo, hein? Deixa o like, seja membro. Rapaziada, antes de falar de Hudson e vendas do Chelsea, vendas também. O Chelsea tá avançado pelo Estevam, o Messinho, já tá fechado com o jogador, tem um acordo verbal. A proposta inicial vai ser de 32 milhões de euros, mais alguns bônus, né? Aí as conversas com o Palmeiras vão acontecer agora oficial, clube para o clube. Entre Chelsea e jogador, tá tudo fechado, tá tudo apalavrado, né? Vamos, vamos, apalavrado. Saiu um rumor aí do Bayern, eu quase fiz um vídeo, só que eu ia fazer um vídeo só para falar isso aqui, ó. Eu ficaria muito surpreso se o Bayern deita aí 50, 60 milhões de euros num garoto de 17 anos. Muito surpreso. Eu acho que vazou para dar aquele ar de competição, né? Mas o Chelsea aí, ó, bem avançado pelo Estevam. Rapaziada, o Chelsea vai fazer muitas vendas no mês de junho. Por quê? Fair Play financeiro, né? Obviamente, dá aquele boostzinho para poder gastar depois. Muito provavelmente o Chelsea vai, se comprar em junho, qualquer transação só vai ser oficializada depois de julho, para entrar no próximo ano financeiro. Até o dia 30 de junho, entra nesse ano financeiro. Ajuda a limpar a questão do Fair Play financeiro. Belezinha? Obviamente, a torcida do Chelsea quer ver vários vendidos e também surgem alguns debates, como é a situação do Omari Hudson. Belezinha? Vamos falar dele. Ó, o Chelsea vai fazer muitas vendas. O Zayet tá fechado. Tá fechado. Já tá praticamente tudo certo com o Garata Sarai. O Chelsea nem considera ele mais um jogador do Chelsea. E o Chelsea também é outro jogador que eles querem vender nesse verão. Cara, o quê, pá? O Chelsea vai tomar um prejú aqui, velho. Não tem tanto mercado por quê, pá? Pra levantar grana. A não ser que ele queira ir jogar lá na Leiteiros League. Se ele quiser jogar lá na Leiteiros League, talvez o Chelsea arruma um cascalho. Mas o quê, pá, velho? Porque ele não quer ser reserva. Aí você vai vender ele pra onde? O quê, pá, e o Chelsea vai ter que engolir um prejú, velho. Vai ter que engolir um prejú, o quê, pá, velho. E é nem culpa do coitado do Boulin, né? O quê, pá, já é mico anterior, né? Enfim, ó. O Zayet, ó. O Zayet. Já nem tá vendido. E o Armando Broja vai sair do Chelsea. O Chelsea vai vender, ó. Transferência permanente é esperado. Assim que ele retornar do empréstimo do Furra. Levou muito azar no Furra, né? O Furra contratou ele porque o Raul Gimenez não tava dando conta do recado e tava faltando um jogador. Aí o Broja chega no Furra, o Rodrigo Muniz começa a fazer gol pelo ladrão. Muita gente já me perguntando, BC, fala do Muniz. Cara, vou ser bem sincero pra vocês. Só um minuto. Enfim, rapaziada. Broja, levou azar. Pelo menos ele rendeu 4 milhões de libras, que era um valor que o Chelsea colocou no empréstimo se o Furra não colocasse ele pra jogar. E prestou o Furra e ganhou 4 milhões de libras, né? O Chelsea acabou valendo a pena pra seis meses. Aqui o Chelsea pode pegar um bom número. Não tô falando também um dinheiro aí que, meu Deus do céu, vai movimentar montanhas. Mas vai aparecer, ó. Ele é o atacante número 1, ó, na lista de vários clubes na Europa. Cara, vai ter mercado pelo Broja. É capaz de rolar até um leilãozinho, até um leilãozinho pelo Broja. Ele tem potencial, cara. Só que eu acho que depois da lesão, quem viu o Broja no Southampton sabe do que eu tô falando. Era absurdo, velho. Aí ele voltou pro Chelsea. O Chelsea viu, né? Vamos dar uma chance pra ele aqui e tal. Competição. Aí veio a lesão do joelho. Aí o homem não voltou mais um mês. Mas aqui o Chelsea pega uma boa grana. Pega uma boa grana nele aqui. No Broja. Aí, obviamente, o futuro do Omari Hudson. E também tem a situação do Datro Forfana. Eu acho que o Datro Forfana vai ser emprestado novamente. Pro Bully até. Acho que pro Bully seria legal. O Omari Hudson, cara, ele se destacou, né? Pelo Espirit, que foi promovido na Premier League. Foi o jogador jovem da temporada. 11 gols e 6 assistências. Novo empréstimo é uma possibilidade concreta, né? Com a Premier League, ele divisa e abre um desligas interessados. O Espirit está esperançoso de manter o Omari no clube, né? Aí até falo aqui, ó, Que o Chelsea pediu pro Omari voltar pra Colby Ram próxima semana. O Omari vai treinar com o time, ó, Para o Pochettino assistir ele. E vai ter discussões sobre o próximo passo. Mas, ó, A possibilidade de vender o Omari Hudson Para a maior proposta possível Não pode ser descartada. O Chelsea precisa se livrar de jogadores Para cumprir fair play financeiro. E, obviamente, ó, Financiar novas compras. Vamos lá, rapaziada. Omari Hudson. É... Eu vi pouco ele pelo Espirit. Os jogos que... Sabe por que eu vi pouco ele? Porque ele foi virar titular absoluto Mais no final da temporada. Os jogos que eu vi dele... Interessante. Não quero falar muito Porque eu só vi 3, 4 jogos dele. E eu não gosto de jogar jogador Com a mostragem tão pouca, né? É muito... Agora... Ele tem uma flexibilidade... Ele é jovem, 20 anos apenas. Ele tem uma flexibilidade muito interessante. Joga nas duas pontas. Pode jogar centralizado ali como um 10 Colando com um 9. Ele tem uma versatilidade interessante. A não ser que a proposta seja muito boa. Eu não venderia ele. Renova. Dá um upzinho, um contratual ali. Um upzinho. E empresta ele novamente. De preferência para o Espirit. Que você sabe que ele vai jogar. Que ele vai ter minutagem. Tem que sim emprestar ele. Um desliga. Ele divise. Premier. Não sei. Tem que emprestar onde tem a minutagem. Para desenvolver o jogador. Quando você vê a minutagem dele pelo Espirit. Não foi uma minutagem uau. Lembra? Ele só foi titular 20 jogos de 44. Ou seja. Não é um jogador tão pronto ainda. Para o nível Chelsea. O nível Big Six. Talvez tenha nível Premier League. Para o nível consistência de um Big Six. Talvez seja pedir demais. Ele é jovem ainda. 20 anos. E na posição dele. O Chelsea tem Chukwemetson. Winkuku. Maduek. Palmer para a direita. Cara. O Chelsea não está precisando. Então. Empresta ele para ele se desenvolver. Mais minutagem. Mais experiência. A não ser que a proposta. O Pix seja muito bom. Aí. Aí vocês sabem. O Chelsea precisa vender. O Chelsea. Gente. Essa é a realidade. O Chelsea precisa vender. Belezinha. Então não se. Não se iludam muito não. Não se iludam muito não. Ah. Esqueci um detalhe. Esqueci um detalhe. Muita gente. O Chelsea tem que usar. O Chelsea tem que usar. Lembrando. O exemplo do Guio Queres. É exceção a regra. Doisbury Hall. Esses caras que você vê. Que tem nível Big Six. O pulo. Championship. Premier League. É muito grande. Então. Cuidado com esse negócio. Que o Chelsea tem que usar. Tem que incorporar. Tem que ter cuidado. Para não queimar o jogador. E acabar com a confiança dele. O pulo. Championship. E Premier League. É muito grande. É só olhar para quem está na parte de baixo. Da tabela hoje. Na Premier League. É muito grande. Às vezes. O pulo. E prejudica. O cara não está pronto. O Guio Queres. É exceção a regra. É literalmente a exceção a regra. Rapaziada. Thomas Tuchel quer o trabalho do United. Né? A vodka em Manchester. Obviamente. Né? Se tiver uma abertura. Uma cadeira para ele. Thomas Tuchel quer. Né? Ele quer botar para a Premier League. Ele quer o trabalho do United. Ele quer esse desafio. Ele quer essa bomba aí. Né? Essa bomba literalmente. Por que meus amigos? Essa matéria do match law. Eu já comentei sobre isso. É as opiniões dos ex-jogadores. Aqui fala. Um exército que fica dando opinião. Está causando preocupações em potenciais candidatos para suceder o Eric Ten Hag. Até fala aqui. O Telegraph sabe que pelo menos dois candidatos para o trabalho do United, caso decidam eles demitir o Ten Hag, tem preocupações com constante barulho e debate criado pela opinião dos ex-jogadores. Mano. E pior. Sabe o que é? 99% é só merda, velho. Cara, até hoje eu quero entender como a opinião do Gary Neville ecoa tanto. Sendo que quando ele virou treinador, ele foi patético. Literalmente ele foi um lixo como treinador. E ele fala de um jeito que o maluco parece o guardiola dos comentaristas. O Kerger, meu Deus do céu, é outro que só fala a babrinha. E sabe o que é mais engraçado? Até aí tudo bem. Cada um tem direito à sua opinião. O problema é que as opiniões dele aqui falam. ó, ecoam na fanbase do United de uma maneira que eu fico assim, caraca, mano. Por que vocês estão escutando esses caras, velho? Por que vocês estão escutando esses caras? Literalmente. Cara, o Gary Neville e o Kerger, mano, são dois papagos. Mano, aí, pra vocês verem, na Holanda, o Snyder só fala merda. Tipo assim, ah, e outra coisa, ah, mas se eu quero lá, o Tuchel foi muito queimado no bairro de Munique pelo que o Lothar Matheus falava, pelo Didi Raman. O Tuchel, até na coletiva, ele falou. Claro que o Raman sabe de tudo. Ironizando o Didi Raman, o ex-jogador do Bayern. E, cara, e esse barulho que cria atrapalha, brother. Atrapalha. Vocês lembram que falava do Lissandro Martínez com dois jogos? Os ex-jogadores do United? Ele não é jogador pra Premier League. Eu lembro. E aí, como é que foi que deu? O pior, mano, sabe o que eu acho mais engraçado? É o Kerger fazendo análise tática, velho. Mano. Eu fico imaginando os treinadores assistindo uma papagaiada dessa. Os caras devem dar risada na cara dele. Mano, sabe um dos poucos que são muito bons? O Henry. O Henry comentando, brother. É uma classe. É uma classe o Henry comentando, velho. Aí, outra coisa. Esses caras sabem que ecoa na rede social e gera engajamento. E atrapalha. Aí eu vi um repórter que até eu gosto. O Yeager. Ah, se você não consegue lidar com a opinião de ex-jogadores, você não é treinador pro United. Não, velho. Não é assim. Porque atrapalha. Cria um clima ruim. O Gary Neville e o Kerger. Ele fica apontando dedos pra jogadores como se fosse dois jogadores perfeitos. De vez em quando roda uns clipes das falhas do Neville aí. Eram dois bons jogadores. O Neville principalmente. O Gary achava comunzão mesmo. Entendeu? O Gary Neville foi um bom lateral. Isso aí não tem como tirar dele, não. Mas, cara... O barulho que cria a crise. Eu fico assim, chocado. Como as páginas replicam isso. Mas a fanbase cria-se um barulho. Se cria matéria no The Athletic Telegraph. Gary Neville, pipipi, pipipi. Pó, pó, pó. Eu fico assim. Caraca, mano. Só atrapalha. Até falo aqui, ó. Um exército de ex-jogadores. Olha, olha, olha. Ó. Exército de ex-jogadores obstinado. Causa preocupação. O Skolls nem tanto. O Skolls já via ele mais respeitoso. Mas o Neville, o Evra... Nossa, mano. Uns caras que só falam a vida, mano. Aí o problema não é falar merda. O problema é que ecoa pela fanbase e cria umas crises aqui, velho. Só atrapalha, brother. Só atrapalha. Só atrapalha. E a torcida compra isso de um jeito como se fosse verdade absoluta. Outra coisa. Pouco se fala de Glazer na mídia. Dos donos. Por que será? Eu vejo muito pouco esse pessoal apontando o dedo aí pra mídia. Entendeu? Rapaziada, vocês vão ver esse trecho aqui depois de eu falar do ex-bêbados aí do United. Eu entendo demitir o Ten Hag. Faz parte, é da indústria do futebol. É a coisa mais normal do mundo. Agora, demitir o Ten Hag pra contratar o Southgate aqui falou que o United não vai escolher um sucessor do Ten Hag baseado no recorde de troféus dele, né? O Yuki sobe a chance do Southgate como favorito porque ele tá visualizando o sucesso a longo prazo do que a curto prazo. Cara, substitui o Ten Hag pelo Tuchel, Deserbe. Eu entendo. São dois treinadores que se você der jogadores do estilo dele vai render. Agora, Southgate aí, meu amigo. Se fizer pra contratar o Southgate, cara, morde a bala e mantém o Ten Hag. Eu sou o Ten Hag E, meu amigo. Eu sou o Ten Hag